Salve rapaziada, começando aí mais um react raiz né, último react raiz, teve gol aí né, esquisito, mas deu sorte né Pepe? Ah, tomara que seja igual né mano, jogo difícil, jogo de novo time gaúcho né, exatamente, time gaúcho, o Grêmio ele não tá tão bem na tabela, mas é um... Vai ser jogo difícil, eu espero que o Palmeiras consiga, consiga desempenhar o melhor futebol e vencer novamente. Falou 2x0 né, também né? Falei 2x0, falei gols de Scarpa e Davidson. Falei, e os dois que tão voltando, Vinha e Gomes, vamos ver né rapaziada. Bora, bora lá pro react aí, deixa o like aí, ativa o estilo, bora. Pô caralho, meteu Wesley e Rony né mano? Isso é, Rony não tá no banco? Não, mas a bola rola, leva, solta por aqui, vem pra... Gol! Caralho, porra! Caralho, porra! Caralho, porra! Puta que pariu, porra! Não, eu nem vi direito essa porra! Vamo caralho, vamo velhinha! Caralho, caralho, mano! Caralho, caralho, mano! Mano, 17 segundos velho! Caralho, o que aconteceu, mano? De pé e perto da história ou... Nossa! Pô mano, rolaço velho! Boa caralho! Ó a Viguinha! Chupa batata! Ah, reclama do homem aí, porra! Véi, caminando! Mano, diminou esse som aí! Caralho, Viguinha, coisa linda velho! Mano, 17 segundos! Caralho, ele meteu... De ponta esquerda, o Gabriel menino, talvez! Que momento especial! Que momento especial! Caralho, ó! Isso aí! Tipo... Puta que pariu! Boa, Rony! Pá, que isso? Não, não falta? Meu Deus do céu, mano, que... Tem que aproveitar esse momento! Sai! Boa! Sai! Sai, 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 sai! Onde é isso? Ai, já é isso, caralho! Que porra é essa, mano? Ah, não, mano! Ah, que isso! Que isso, mano! Primeira falta, ele toma caralho! Porra, que piada! E olha essa falta! Ridícula, mano! Olha aí, mano! Bolão! Ah! O que aconteceu, mano? Passou! 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 Bate então! Nossa, que bolão! Chega a bater! Ah, não, mano! Passou! Puta! Que assento! Puta! Que barilho, mano! Que zica, tio! Nossa, mano! Caralho! Caralho! Que assento, velho! Puta jogadaça, mano! Jogadaça, velho! Puta jogadaça, velho! Tem golmes! Puta que jogada, mano! Ganha! Ganha! Ganha, Zé! Boa! Sim, caralho! Chupa! Chupa, Duplas! Nossa, que boa! GOOOOOOOL! É isso que é lateral, caralho! Vai tomar um, porra! Cabão, velho! Vinha tocou cabão! Não foi cruzamento! Foi um passe maravilhoso, velho! Caralho! Que jogada, mano! Danilo saiu do outro, velho! Olha o vinha! Olha o cruzamento do vinha! Pelo amor de Deus, velho! Que isso! Que tapa, mano! Na moral, tio! Mano, olha o cruzamento, velho! Olha isso, mano! Olha! Que isso, mano! Olha, mano! Vai tomar no cu! Que cruzamento, velho! Não tem que vender o vinha, não! Vai se foder, porra de vender o vinha, mano! Segura esse maluco aí, que no final do ano ele tava olhando 3 vezes que tava olhando hoje! Amarelo! Porque deram o cartão amarelo pro Gabriel Guilherme, que foi totalmente mais fraco! E olha essa falta aí, não deram pro guardo Grêmio! E aí com razão, né? É, velho! Mais uma! Tem pique, faz! Pum! Vai ter que dar pro gol, mano! Ah, Zé! Caralho! Que pariu, velho! Que isso, mano! Caralho, que dificuldade de fazer o básico, mano! O cara tava sozinho lá do lado dele! Troca, troca, troca! Boa bola, mano! Vai, Rony! Vai, Rony! Vai, Rony! Vai, Rony! Dispara o ferro! Proveita, proveita! Proveita! Vamos, Danilo! Mais uma, Danilo! Bate, Danilo! Que porra que é essa, Danilo? Ah, não, 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 não! Ah, porra! Caralho! Caralho, Danilo! Pra que essa pressa, mano? Porra, mano! Porra, mano! O maluco do Palmeiras, porra! Domina a bola! Nossa, ela tinha muito espaço! Boa bola, mano! Vamos, Rony! Toca aqui! Toca aqui! Ah, mano! Bate! Bate! Ah, vai tomar no cu, porra! Ah, mano! Mano, ó! Cara, aí tão vacilando pra caralho, porra! Tem que marcar o Rony fazer mais! Mas, mano, podia ter tocado logo, mano! Agora sim, velho! Pepe! Cuiabá! 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 Jogando pra caralho, velho! Mano, fecha sempre a tampa da privada, mano! Que falam que... Ah, é! Sai tudo mais pouco! Hã? Fala que sai tudo com a uniforme mais pouco! Não, não é isso! É bagulho mais esotérico! Parado? Não! Fala que... É... Suga todas as... Todas as energias, tá ligado? Nossa, mano, bagulho! Tipo aquele chocolatinho... Ah, Luan! Ah, vai tomar no cu, Luan! Ah, mano! Que louco, mano! Ah, entregou o gol, né, mano? Caralho! Jailson, mano! Caralho, mano! Caralho, mano! Tato Luan entregou o ouro, mano! Sozinho? Sozinho, mano! Sai, sai! Caralho, mano! Tá vendo? Toma um gol desse aí e fode todo o time, mano! Caralho! Nossa, eu odeio essa jogada, mano! Caralho! 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 Por 12 milhas de euro! Mano, com esse maluco ali uns 25, velho! Brincando, mano! Ah, mano! Caralho! Cês tão fodendo contra-ataque, mano! Porra, mano! O que que aconteceu, mano? Porra, não consegui entender, tá ligado? Olha o riquinho aqui na sua, hein? Uh! Daqui, mano! Caralho! Eu não gritei antes, hein? Nossa, eu quase gritei! Caralho! Eu vi essa bola lá dentro, velho! Ó! Puta! Boa, Luan! Caralho, mano! O único erro do Luan até agora é aquela falha lá que passei o gol, mas... Mas eu não tenho! Mano! Puta que pariu! Quer matar o torcedor, mano! Vai, Breno! Vai, Breno! Vai, Breno! Nossa, faz um facão! Nossa, faz um facão! Caralho tá morto! Mano! Olha isso! Puta que pariu, mano! O Kahneman também tá mal, hein, mano! Parecendo uma combo! Zarate! Ah, mano! É uma jogada ensaiada e vocês erram, velho! Pô, o nome já diz ensaiada, mano! Boa! Boa bola! Vamos começar! Mais uma, mais uma! Vamos finalizar! Boa, Breno! Boa, Breno! Boa, Breno! Puta que pariu! O Breno evoluiu! Revoluiu, mano! Revoluiu! Revoluiu! Caralho, Breno! Puta! Bateu na parte de fora, né? Lá do Trago! Bola, tipo... Como o cara vai tirar, tá ligado? Que coisa linda! Que papai, velho! Que belezinha de vitória, velho! Graças a Deus! Rapaziada! Final de jogo aí! Mais uma vitória importante, né? Um golzinho no comecinho! Primeiro tempo o Palmeiras aí controlou mais o jogo! Segundo aí, né? Sofreu um pouquinho mais, não tanto também! Mas tá ótimo aí! Agora assumimos a liderança aí, né, Beto? Puta, mano! Que joguinho gostoso de ver, velho! Finalmente um jogo tranquilo! A pressão do Grêmio, que era normal, né? Tava preso 2x0! Acho que foi tranquilo também! Teve algumas coisinhas ali! Mas o Palmeiras poderia ter feito 5x6, velho! Jogou muita bola o Palmeiras hoje! Muita, muita bola! Tô feliz! E é isso! Agora siga, né? Segue ali, né? Esse é o papo! É isso aí, rapaziada! Deixa seu like, ativa o sino aí! Se inscreve no canal, beleza? É nóis, rapaziada! 2x0! Pode crer! Chora, Donate! Chora, Cauê! Fuma o Japão! É!